Hello! Mais uma vez aqui com vocês, como vocês estão, tudo bem? Então, hoje eu vim trazer pra vocês uma dicasinha de HQ, um livrozinho de... é, quadrinho, é como se fosse um mangá, mas HQ, quem sabe, sabe, né? E ele, tipo assim, eu comprei ele porque eu assisti o dorama dele na época que foi, eu até pesquisei pra ver quando que foi lançado. Cara, faz tempo, foi dia 23 de abril de 2021 que eu assisti ele. E esse dorama me tocou demais, demais, de uma forma única, me fez chorar, me fez refletir. Na época eu até botei várias coisinhas deles no réus, falando assim, cada pedacinho de frase, que lição. Depois no final eu acho que eu vou até botar aqui, essas lições que tem no dorama, que me fez refletir, que também vai que vocês gostam e queiram saber aqui, ó. Olha como que é lindo. E eu vou falar pra vocês sobre o que que ele é, né? Eu vou ver se eu acho aqui uma parte que eu acho muito linda. Caraca, cadê ela? É uma parte principal. Cadê, 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 cadê? Ah, depois eu vou achar. Ah, aqui. Esse livro, que é, né, adaptação do dorama, na Vileira. Esse que eu só comprei o 1, porque tava na promoção do Consumidor, na Amazon. Porém, já tenho dois que tá pra sair esse mês de maio, eu acho. Porém, eu não vou comprar, porque tá muito caro. Eu não dou mais de 40 reais, 50 reais em um livro. E eu vou esperar passar aí. Talvez eu possa comprar ele só ano que vem, eu acho, se eu comprar. Mas eu quero ter essa coleção, sim, porque fez parte da minha vida. Me tocou de um jeito profundo e eu vou explicar o porquê. A história, basicamente, conta o encontro de um senhor de idade de 70 anos e um jovem de 23 anos. O jovem, ele mora sozinho, não tem o apoio dos pais separados e tal. A mãe, se eu não me engano, tá doente, tem uns coisazinhos assim. Cara, eu não sei se eu vou dar spoiler ou não, porque eu não sei não dar spoiler. Então, possa ser que eu dê spoiler. Mas é um menino novo que tá se encontrando na vida. Ele é motoboy, faz uma coisa aqui, uma coisa ali. E a mãe dele foi bailarina e sempre falava com ele. Ah, tenta. Você tem todo jeito pra fazer balé, não sei o quê, não sei o que lá, falando com ele. E até que um dia, ele resolve entrar num lugar que ficou de balé. E aí, a história desse menino de 23 anos se encontra com esse senhor de 70, por quê? Ai, que coisa linda, é a coisa mais linda, gente. Ai, eu até me arrepio, velho. Porque esse senhor de 70 anos, ele sempre teve um sonho, desde pequeno. Ele passava com o pai dele por um lugar que tinha, né, balé. Porém, ele sempre ficava olhando, admirando as pessoas fazerem balé. Porém, ele não podia fazer. O pai dele não deixava, ou ele não podia naquela época. E aí, ele passava, viu o estúdio das pessoas fazendo balé, e ele ficava admirando. E nisso, ele, né, foi se passando os anos, e aquele sonho permaneceu com ele. Ele continuou com aquele sonho, tipo assim, balé, brilha meus olhos, eu quero fazer, eu quero tentar. E isso continuou com ele, e ele agora, com seus 70 anos, fala pra família dele, né, depois que agora ele já tem a família, já tem filho, já tem neto, que ele vai fazer balé. Porém, a esposa não apoia, os filhos não apoiam. Até então, somente um filho dele apoia, fala que ele tem que fazer o que o coração dele manda. E a mulher dele, principalmente, fala, a mulher e o filho mais velho, ah, o que as pessoas vão falar, o que a vizinhança vai falar. Você já é velho, você já não tem idade, você vai se machucar. Aquela coisa toda de, né, hipocrisia, de que não pode fazer por conta da idade. Mas, mesmo assim, ele vai contra a vontade deles, e começa a fazer balé. Só que aí, nesse intuito aí, quem começa a ensinar ele, nesse decorrer, é esse moleque de 23 anos. O professor bota moral nele, porque ele falta, às vezes, aula, por conta dessas trambiqueas dele ir pra trabalhar. E aí, bota ele pra ensinar, como um castigozinho, bota ele pra ensinar o senhor. E ele fica, tipo assim, eu ensinar aquele velhote, ele não vai aprender nem a levantar a perna. Porém, ele no decorrer, acaba ajudando um ao outro, né, os dois. E aí, que a história vai ficando mais interessante ainda. No decorrer, porque os dois vai se aproximando. O velhinho vai tomando o coração do menino, né, o jeito dele frio. Vai tomando um calorzinho por dentro, ele vai se apegando ao velhinho. O velhinho vai cuidando dele, como se fosse, tipo, um avô ali, um apoio que ele não tem. E vai se tornando aquele elozinho ali, de um ajudando o outro, né, no balé. Principalmente, o menino ajudando o idoso. E ele, só que no decorrer, o que mais me pegou? Foi que esse senhorzinho, gente, ai meu Deus. Ele lá, por meado, final, meu olhinho enche da água. Nessa época, que eu tava até cuidando ainda da minha avó, né, que já faleceu. Eu, né, tá com Deus. Ele começa a ter esquecimentos. E aí, só que aí, desde o começo, eu não percebi isso, né. Mas desde o começo, ele anotava as coisas que ele fazia. Mas não, eu não entendi ainda por quê. Mas aí, do meado pra finalzinho, assim, a gente vai descobrindo que... Ele começa a ter Alzheimer, velho. Velho, isso me pegou tanto, mas tanto, mas tanto. É por isso que eu choro. É por isso que eu falei que essa história me marcou. Porque eu cuidava da minha avó, que tinha Alzheimer. E, tipo assim, a delicadeza que teve a história. O menino com ele. E, cara, foi tão lindo. Cara, eu indico todo mundo de ver esse dorama, porque é muito tocante. Tipo assim, tem vários ensinamentos. Sobre, tipo assim, continuar, persistir, né. Se a gente tem um sonho que, mesmo que seja difícil, que a gente pode conseguir, mesmo independente da idade, do seu corpo, do que for. Se tem pessoas que não aceitam, que não gostam do seu jeito, que você tem que fazer aquilo que você quer. Que você tem que fazer o que seu coração manda. E é a coisa mais linda esse dorama. É mais lindo. Eu tô doida pra... Ai, meu Deus. Não... Eu choro. Só de contar, porque... Ele realmente é lindo. E... Cara, são 16 episódios de uma hora. Uma hora e pouquinho, uma hora. Mas vale muito a pena ver. Cara, você se apega aos personagens. E quem faz o ator novo é o Song Kang. O bebezinho. O tchutchuquinho do Song Kang. Ele é um amor de pessoa. Meu borboleta. E na vilera significa como uma borboleta. Eu vi a tradução do... Que tava escrito sobre o livro. Então, cara. E é muito lindo tudo. O final, então. Meu Deus do céu. Cara, ele... Ele, tipo assim... Pelo amor dele. Pelo balé. O velhinho. Ele... Tudo. Ele ficava escrevendo. Ele lembrava. Porque ele escrevia as coisas. E... E teve um final, tipo assim... Simplesmente maravilhoso. Muito lindo. Muito tocante. Tudo, tudo, tudo. Eu não vou falar, porque eu vou dar spoiler. Eu não quero dar spoiler. Porque... Ai, meu Deus. Geminiano falo tudo. Mas eu não vou dar spoiler pra vocês verem. Vocês têm que ver. Isso aqui. Isso aqui. Eu vou pagar depois mais três dele. Eu acho que são três ou quatro da continuação disso aqui. Pra me ter guardado. De tanto que foi um dorama que, tipo assim... Me marcou. Me pegou. Me faz lembrar da minha avó em vários aspectos. Então, tipo assim... É... É muito lindo, cara. Vejo isso aqui. Por favor. Por favor. Me falem. Assiste, ó. Na veleira. Tem na Netflix. Quem não tem Netflix. Tem na Drama Fansub de graça. Tem aplicativo de dorama. Cara. Isso aqui é nota dez. É nota dez total. Nota mil. Cara. Não tem como a pessoa não se apegar. E não se emocionar com tudo. Sabe? E... Eu realmente indico ele. Eu sei que eu falei demais. Mas é porque ele é lindo. Eu tô olhando aqui o HQ, mas... Ele é simplesmente lindo. A história é linda. Não tem como não se emocionar. Porque, tipo... Você realmente acompanhando direitinho. Você, cara... Você fala assim... Caraca. Teve um aprendizado disso. Teve um aprendizado disso. Você tira lições pra vida. E... É realmente a coisa mais linda. E eu vou agora filmar um pouquinho pra vocês... De como ele é por dentro. Pra vocês verem realmente como que ele é. Eu surpreendico vocês a comprar esse HQ. Se você não quiser comprar... Veja o Dorama. Pelo amor de Deus. Vejam e venham aqui falar o que vocês acharam. Venham falar aqui. Comentem comigo o que vocês acharam. Pelo amor de Deus. Não é só eu que senti isso. Eu sei que não. Que esse Dorama é muito bom pra ser esquecido e não ser falado. E... Quanto mais por ter lançado esse HQ. Que velho. Eu quero ter todas as edições. Eu acho que vai ter até 4 ou 5. Pelo que eu vi na Amazon. Já tem até em línguas diferentes. Porém... Eu não tenho como, né? Eu acho que já tem até em italiano ou coreano. Mas... Não tem como, né gente? Não entendo. Nem inglês eu entendo. Se fosse um espanholzinho ainda. Dava pra... Né? Marolar. Mas... Cara... Italiano e coreano me complica. Mas eu vou esperar. Eu acho que até final do ano. Deve chegar aí. Por uns 40 pra baixo. Que por enquanto tá vendendo. A pré-venda. No final desse mês. Acho pro outro. Tá vendendo por 75 reais. Vocês terem noção. É muito caro. Eu acho muito caro pra dar pra um livro assim. Se for 40 pra baixo eu compro. Agora mais que isso não. Mas como eu quero colecionar ele. Me apegou muito. Eu pago 40 pra baixo. Agora se eu não fosse isso. Eu pagaria 30 pra baixo. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dessa indicação de hoje. E é isso. Se inscrevam no meu canal. Curtam. Comentem. E assistem. E assistem esse Dorama. Que ele é tudo. Na Avileira. Na Avileira. Song Kang tá como ator principal do Fazendo Balé. Ele é lindo. Maravilhoso. Gostoso. Beijo.